Nosso canal é produzido com muito carinho para crianças, adolescentes e adultos. Somos apaixonados por desenho. Queremos agradecer pelo seu like e por se inscrever no canal. Obrigada, que Deus te abençoe grandiosamente, porque se inscrevendo e deixando o seu like você ajuda muito o nosso trabalho diário aqui no YouTube. Gratidão! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto